Pessoal, eu já estou com o meu convidado, o Jacques Pacheco, ele que é gerente da nossa cooperativa Cicrede da Avenida Brasil. Esses dias eu encontrei uma senhora, ela falou assim, eu adoro quando aquele gerente vai no programa. É sério, dona Maria, muito obrigada. Eu também gosto muito quando o pessoal da Cicrede vem no programa para falar da nossa cooperativa, que é um prazer muito grande poder falar de uma cooperativa séria, que está crescendo muito, que eu tenho o maior orgulho de poder fazer parte desta empresa há tantos anos. Gosto muito. Eu encho a boca quando falo. Mas temos que falar das coisas boas. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, né? Muito bom. É assim, né, Tamir? Falar do Cicrede sempre é muito bom, né? É maravilhoso. Sempre tem uma notícia boa, né? Falar de uma empresa que está crescendo tanto, né? Exatamente. Uma pessoa que cresce e o associado cresce junto, né? E isso é muito importante, né? Desenvolvemos a comunidade, valorizamos o mercado local. Então é muito importante, né? Com certeza. A gente está divulgando isso, né? Através do programa da Tamiris, né? Que é uma parcelaça nossa aí de muitos anos, como ela falou, né? Mas assim, né? É sempre bom porque sempre a gente tem novidade. Sempre é uma notícia nova, né? Verdade. Que a gente traz, porque é tanta coisa, né? Boa, né? Então a gente compartilha. Nossa, mas hoje nós temos bastante novidades aqui. É verdade. Você viu mais ou menos agora os últimos números de quantas agências foi inaugurado ano passado, 2020? E o que vai acontecer em 2021? Quantas inaugurações será aí? Mesmo com a pandemia, né? Ano passado, a nossa cooperativa, ela inaugurou 10 novas agências, né? Nós tivemos aí a revitalização de algumas agências e tivemos, né? A nova, nova, novo endereço de algumas, né? Em São Paulo, principalmente. Nós entramos nos prédios mais antigos, né? No começo, e aí a unidade já deu viabilidade e já foi inaugurada, né? Reinaugurada em outro local. Então isso é muito positivo, muito bom, né? E pra este ano? Pra este ano ainda tá no forno, né? O pessoal tá vendo, movimentação como é que tá sendo, mas temos novidade. E o Morama, né, Tamiris? Ai, essa novidade é boa. Pois é, temos uma terceira agência do Cicred, né? Emergindo aqui o Morama, né? Dentro do Shopping Paládio, né? Paládio, né? Paládio, Shopping Paládio. E dizer, assim, que é uma parceria que ela começou há alguns anos, né? O Cicred, acreditando aqui em o Morama, acreditando na comunidade de o Morama, né? Foi parceiro logo no início, né? Então nós tivemos a visita, né? Do pessoal do Paládio, né? Escolhemos o ponto de atendimento lá dentro, né? São duas salas dentro lá do Shopping. Ah, são duas salas. Duas salas. Valorizando, né? O crescimento local. Então a cooperativa apoiando aqui o Morama. São duas salas pra ter um ambiente mais amplo, né? São duas salas em conjunto, né? Juntas, né? Pra dar aí, digamos, um espaço melhor pra atender o nosso associado. Verdade. E uma região maravilhosa, né? Porque nós não temos a cooperativa lá em cima, né? Naquela região nós temos uma na Avenida Londrina e na Avenida Brasil. Então é um ponto estratégico da nossa cooperativa. É dentro do Shopping Paládio. E por enquanto, né? Só dentro do Shopping, né? Daqui a mais um pouco e em outros pontos aqui na cidade, né? Ah, isso é verdade. Ai, que benção. Adoro poder falar dessas coisas boas da nossa cooperativa. Vamos falar um pouquinho do consignado público em empresas. Olha que maravilha, né? É isso. É isso aí. É, tá menos assim, né? Nós tivemos sempre, né? Associados, né? Que trabalham no setor público aqui em Morama. Tanto no setor público, né? Da esfera municipal, estadual, também federal. Que sempre nos pediam, né? Olha, mas o Cicred não tem, né? Algo diferenciado pra poder atender, né? Nós aqui que estamos, né? No setor público. E de uns anos pra cá, a cooperativa, através dos convênios, né? Nós conseguimos trazer, né? Esse benefício para o servidor público. E lógico, né? Nós temos, né, taxas diferenciadas, né? Pra quem trabalha nesse setor. Mas o que é principal, né, Tamiris? Conversando aí com o chefe de setor público esses dias. Ele tava falando pra mim, olha, Jacques, eu tenho aí demandas, né? Muito grandes, né? De bancos e outras cooperativas que vêm aqui falar do consignado. Eu falei, olha, perfeito. Mas a proposta da nossa cooperativa é diferente. O que nós queremos, né? É um pouco diferente trabalhar com o servidor público. Com isso, né? Nós estamos aí com a programação, né? De educação financeira para o servidor público. Trazer informações para o servidor, né? Pra ele poder pegar um crédito consciente. Porque, de repente, né, Tamiris? O crédito mal concedido vai se tornar um problema pro servidor público. Verdade. Então, nós estamos trazendo aí, né, o gerente de investimentos. Nós vamos fazer o bate-papo, né, com o servidor público. Pra ele entender, né, como que funciona o mercado financeiro. Qual é a melhor maneira dele tratar o dinheiro dele. De que forma que ele pode fazer um crédito que seja benéfico pra ele. E que não seja prejudicial. Muitas vezes aí eu vou pegar a parcela que cabe no bolso. E estendo, né, digamos, esse crédito por muitos anos. Pra poder pagar, né? Então, o que ele tá pagando depois, né, no desdobramento disso, né? De juros lá na frente, né? Então, nós sempre trabalhamos com o servidor de uma maneira que a gente possa realmente auxiliar. E o crédito vem, sim, né, pra complementar. E dizer, né, pro servidor público que a cooperativa tem um diferencial muito grande. Você vai fazer o crédito no Cicred, certo? Muitas vezes as pessoas falam, ah, não, mas a taxa é muito parecida. Realmente, né, cooperativa não vende taxa, cooperativa vende benefício. Nós temos o crédito, sim, temos taxas competitivas com o mercado, mas o que é principal, né, pro servidor entender. A cooperativa, ela gera resultados. E esses resultados são resultados que são compartilhados através do movimento do cooperado. Então, aquele cooperado que mais movimenta com a cooperativa vai ter um retorno ao capital muito maior. Que a gente sempre fala, né, Tamir? Esse capital é encarado para o nosso associado como se fosse uma previdência. Hoje eu vou fazer uma contratação de uma previdência. Pra quando eu chegar lá na minha aposentadoria, eu ter esse recurso pra me aposentar tranquilamente. O capital social hoje do Cicred, principalmente a Cicred Vale do Piquiri, ele tem uma rentabilidade muito maior que o mercado. E é estatutário, né, o nosso estatuto diz que o capital tem que render no mínimo 103% do CDI. E hoje, né, Tamiris, pra você ter recursos pra aplicar numa instituição financeira e ter um retorno de 103% do CDI, você precisa ter um valor considerável pra você fazer isso. E no Cicred, a partir do momento que você integraliza um real de capital, você já tem esse 103% do CDI garantido. Mas o que é muito bom? Ter associados aqui que tiveram 158% de rentabilidade. Porque trouxe a movimentação dele com o Cicred. Então, o que a gente está trazendo, né, com o consignado para os servidores públicos, é explicar realmente isso. Quais os benefícios, né, dele ter a portabilidade salarial pro Cicred, pra ele movimentar o seu dinheiro na cooperativa, ter os produtos, os serviços, trabalha tanto tempo pra ter um imóvel, né. Então, a cooperativa tem o seguro residencial que cobre, né, todo o benefício, né, segurança ao patrimônio, que ele tem retorno do capital. Então, tudo o que ele fizer com a cooperativa, ele tem esse retorno. E aí, pensando, né, olha, nós estamos atendendo o servidor público agora, sistema, né, que é interligado, né, com as esferas municipais, estaduais e federais, né, que a gente consegue lá fazer as simulações. E as empresas, né, nós também podemos atender. Então, hoje nós fazemos o convênio, né, do consignado empresa, que é chamado consignado privado, né, a gente vai lá na empresa, apresenta pro proprietário da empresa, e esse consignado também fica como benefício para o seu colaborador. Qual a vantagem para a empresa? A vantagem da empresa é dar acesso ao colaborador dela a taxas de juros mais baratas. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que a empresa pode reter talentos, porque ela pode determinar para a cooperativa que vai dar esse benefício para colaboradores que estão há dois anos na empresa, três anos na empresa, então faz com que as pessoas se mantenham mais tempo na empresa. A gente sabe que hoje é muito difícil, né, Tamir, a gente contratar. A gente contrata a pessoa, dá treinamento, deixa ela bom, chega mais um pouquinho, ela sai da empresa. Então não existe esse comprometimento. Então muitas vezes a pessoa está olhando também benefício, crescimento de carreira. Então dependendo do benefício, às vezes é uma forma de reter. E o consignado privado está dando muito certo, consignado empresa. Sucesso, né? Os empresários estão fazendo e está dando muito certo. Porque o seu colaborador muitas vezes precisa fazer uma reforminha em casa, ou até mesmo trocar de carro, e ele tem acesso a uma taxa de juros menor. Então você, né, que é empresário, que quer saber mais sobre o assunto, pode entrar em contato com o Cicredo da Avenida Brasil, no 3622-4555, e solicitar uma visita do gestor PJ. Ele pode ir lá, né? O gestor de empresa vai lá e te explica como funciona. E também aqui na Avenida Londrina, né? 3624-7099, falar com a equipe da Charlene aqui na Avenida Londrina. Então temos esse consignado benefício para a empresa. Então servidor público e também o nosso colaborador de empresa em Umarama. Então benefício para todo mundo, tá? Beleza, pessoal? Ótimo. Eu já vou para uma outra pergunta, para a gente poder falar de todas as novidades. Aliás, tem sempre muitas, muitas, mas a gente vai pegar algumas por aqui. Você quer falar algo mais a respeito deste assunto? Não, eu acredito, assim, né, que esse produto, né, ele é um produto que existe muitas vezes no portfólio de vários bancos, várias cooperativas também, né, e ele tem que ser, né, ofertado de uma maneira consciente, de uma maneira que ajude realmente, né, o servidor ou até mesmo, né, o colaborador da empresa. Eu acredito que o crédito saudável, ele alavanca a economia, dá condições de você ter o poder de compra, às vezes realizar o sonho antecipado, mas ele tem que ser consciente para não virar inadimplência, para não virar um problema para a pessoa que está contraindo. Tem que prestar bastante atenção. Então, por isso, né, a cooperativa, ela tem uma taxa justa para poder atender, certo? Para manter as atividades da cooperativa, né, até mesmo porque, né, muitas vezes fala, né, Tamir, diz, ah, mas a cooperativa está virando banco porque está focada em lucro. Não. Nós focamos em resultado para devolver para o associado. Exatamente. Certo? Por isso que a gente trabalha, hein, com valores justos, para poder devolver para você, associado. Então, né, faça uma cotação lá no Cicred, tanto, né, do nosso consignado público, quanto também, né, nossa visita aí para os empresários aí que querem trazer um benefício para o seu colaborador. Porque todo associado tem uma partezinha na nossa cooperativa, né? Exatamente, né? E esse ano nós tivemos um resultado muito bom, né? Sério? De 2020, só que eu não posso revelar ainda, porque o nosso presidente estará aí daqui a mais uns dias, né, falando do assunto em assembleia. E depois que ele, né, o nosso porta-voz da cooperativa estiver, né, com o assunto aí na mídia, e nós estaremos aí complementando com certeza. Daí, sim, nós vamos divulgar, e o Jacques vem no programa também para falar um pouco mais em cima do assunto, né? É isso aí. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Combinado. Então tá, combinado. Vamos falar um pouquinho sobre o convênio da Plusval, né? E esse convênio da Plusval é algo bem recente também, não é? Sim, é recente, né, Tamiris? Nós temos aí, né, tivemos aí uma grata surpresa, né? A dos aviários, né? Isso, dessa empresa aí, né, de grande porte vir para o Almoarama e acreditar aqui na localidade. Muito importante a gente ter, né, uma empresa forte no município, né, que gera impostos, né, para a nossa prefeitura. Exatamente, né, número de, né, de empregos, tanto direto quanto indireto, né? Então movimenta a economia de uma maneira bem interessante. Então nós tivemos aí, né, uma fusão, né, da Pluma, né, que é uma empresa de cascavel com a Cevalle de Palutina. Então dois gigantes aí no mercado, né, que tem de aves, né, a Pluma especializada em fomento e também, né, no pintinho, né, na criação aí dos batrizeiros, que também fornecem vários aviários da Cevalle, já na região de Palutina. E a Cevalle com a expertise de exportação, né, a expertise de frigorífico, de logística. Isso aí é um espetáculo, gente. Então duas empresas aí fantásticas aí que se uniram, né, e surgiu aí a Plusval, que na verdade a marca é a Leva Alimentos, né? Leva Alimentos. Mas sempre lembrar que tem que ir no mercado e levar, né, então Levo Alimentos. Uma sacada bem interessante do marketing deles, né? Verdade. Mas assim, dizer que é uma satisfação muito grande, né, receber essa empresa de Humarama e principalmente, né, que é parceira da nossa cooperativa, né, parceira do Cicred. Então hoje, né, nós estamos com um trabalho bem intensificado, né, Tamires, de levar essa novidade ao nosso produtor rural, principalmente o associado da cooperativa, para que ele diversifique, né, a produtividade da empresa. Que muitas vezes está na monocultura, estou lá plantando só mandioca, ou estou só trabalhando com gado, ou estou lá tentando, né, trabalhar com soja no arenito, né, então temos o aviário, né, que pode vir para a sua propriedade rural e dar aí uma garantia, né, de rentabilidade para você. Então aumentando a sua produtividade lá na sua propriedade rural. E o Cicred, em parceria com a Plusval, está fazendo, né, várias reuniões, né, dentro da cooperativa, como também nas propriedades, levando as informações desse modelo de negócio. Que aí tem, né, a disponibilidade aí dos aviários convencionais, como também os matrizeiros, né, que fazem também aí, né, geram os ovos, né, que aí todo o ciclo completo da ave, né, para poder atender o mercado nacional e internacional. Então, né, você que é produtor rural, né, que quer conhecer mais, né, desse convênio, procure as agências do Cicred daqui de Moarama, que nós estaremos, né, marcando uma reunião, né, com o pessoal da Plusval, um bate-papo, e vamos até a sua propriedade. Então pode estar falando aí com nossos gerentes agros. Todos eles aí estão aptos, né, para falar do assunto. Então é coisa muito boa, né, também isso. Ai, maravilhosa. Para a nossa cidade. Maravilhosa, muito bom. É geração de emprego, geração de riqueza, e aí, né, cumpre o papel da cooperativa aqui no nosso município. Que é realmente fomentar a capacidade produtiva no município. Então, parceria com o Cicred aí é uma parceria garantida aí de rentabilidade. Agora, só um trocadinho aí, porque tem a nossa cooperativa Cevalle, que também é um espetáculo, né? Com certeza. E com a Cicred, né? Elas se abraçaram. Porque, na verdade, a Cevalle também é um espetáculo de cooperativa, né? Que é lá de Palotina, né? É, onde nós nascemos, aqui na região, né? Exatamente, a Cicred nasceu com a Cevalle. Muito bem. E essa fusão aí da pluma, né? A pluma também é uma referência, né? Uma referência. No ramo, né? Temos aí a Frango Belo, né? Que está aqui aí, que é da pluma também. E que nós temos aí os aviários da região que estão, né? Sendo, fomentando aqui o nosso abatedor aqui, o Marama, né? Então, é interessante, né? Que o produtor, né? Ele já é associado da cooperativa Cicred, ele pode, né? Estar acessando as linhas através da Cicred. E quem não é ainda cooperado fica o convite, né? Ah, mas eu tenho confinamento de gado que vem lá da época no meu bisavô aqui na região, né? O mercado vem mudando, né? E uma coisa é certa, né? Comida é uma coisa que não vai sair de moda, não vai parar. E todos precisam. Muito pelo contrário, né? A população a nível mundial está crescendo muito, né? E a necessidade tanto da carne, né? Digamos, vermelha, né? Que é a carne de gado quanto a carne branca, né? Que ela entra aí tanto do frango quanto do peixe ela está sendo, né? É muito necessária. Então, se você tem, né? Dentro da sua propriedade rural espaço para colocar o aviário é um ganho a mais que você tem aí na sua propriedade. Vamos falar agora do nosso convênio Mar Aberto. O que é este convênio? Nós nunca conversamos a respeito disso, Sô Jacques. Pois é, realmente. Nós nunca tocamos esse assunto, né, Tamiris? Não. Porque dentro da cooperativa nós começamos com uma fase piloto desse projeto. Nós trouxemos alguns anos atrás, né? Uma plataforma de venda direta de crédito. Onde nós colocamos primeiramente, né? Nas concessionárias de veículo nas garagens, né? De revenda de veículos aqui na cidade nos seminovos. Com isso, né? Hoje você indo até a garagem você já pode fazer o financiamento pelo Cicred lá na garagem. E detalhe, viu, pessoal? Uma das melhores taxas do mercado é a nossa. Além de tudo que você também tem uma experiência com o Cicred. Então nós temos essa plataforma. Essa plataforma ela foi amadurecendo. E por que não, né? Nós trazemos aí benefícios em outros segmentos. Então nós iniciamos, né, uma fase nova desse projeto. Colocamos também, introduzimos as placas solares. Então hoje, né, placa solar muitas vezes fala ah, mas eu vou gastar num crédito pra placa solar. Placa solar, gente, não é crédito, é um investimento. É um investimento. É uma diferença que você não sabe. Se você, né, tem aí acesso a um profissional da área, né, de energia fotovoltaica, né, temos vários aí, várias empresas que são parceiras da cooperativa, né, pra vocês escolherem ir lá e fazer o seu projeto, ele já vai mostrar pra você que o projeto, ele se paga. É troca de fatura, né? Ao invés de você pagar a fatura da Copel, você vai estar pagando o financiamento. E em quatro anos, você, né, elimina, né, você paga todo o financiamento e fica com todo o benefício. E o que é melhor, né, você pode também transferir parte desse ganho, né, da energia solar pra outras faturas. Então você pode fazer no seu CNPJ, dividir pras casas dos sócios, você pode fazer na sua casa e estar dividindo, né, ou esse ganho, esse benefício do projeto pra casa do seu pai, casa da sua sogra, enfim, né, ajuda a família inteira. E detalhe, né, pessoal, é um investimento que é muito interessante porque você tá investindo em energia limpa, você está protegendo o meio ambiente, você tá usufruindo de uma coisa que, graças a Deus, o Brasil é muito rico, que é o sol, né, nós estamos num país tropical, então nós temos isso em abundância. Então, utilizando as placas solares, você vai estar também, né, contribuindo, né, com o meio ambiente. É um ambiente mais saudável, respirar saudável. E ganhando, né, e detalhe, nós trabalhamos tanto, né, pra chegar a uma fase da vida que a gente quer também conforto, né, também isso. Lógico. E a gente sabe muito bem que hoje, né, que hoje o ar-condicionado não é, né, uma situação, como se diz, é luxo, né, é uma necessidade muito grande. Luxo, é uma necessidade. Então, saber que você coloca um projeto desse em andamento, e você pode colocar placas solares a mais, pra que você possa colocar, né, dois ar-condicionado, três ar-condicionado na casa, climatizar todo o ambiente seu, né, e ainda, né, você ter aí uma sobra ainda de energia. Então, isso é muito interessante. Eu falo, né, de experiência própria. Eu coloquei na minha casa, dá muito certo, viu, pessoal? Né? Então, eu recomendo, assim, gênero, número e grau, né? Não, mas é verdade. O Jacques tem razão, porque sempre que a gente fala assim, preciso comprar ar-condicionado, mas o que que vem em mente, primeiro, conta da luz. Exatamente. Né? Então, daí, você precisa comprar, mas você tem, a tua família é grande. Daí, você vai colocar um ar-condicionado no seu quarto, o quarto do casal, e o restante da família. Exatamente. Fica padecendo do calorão, gente. Que é horrível, hein? Isso mesmo. Você não dormir bem à noite por motivo do calor. Levanta irritado, cansado, é tudo. Então, vale a pena você colocar, sim, as placas. Isso vai trazer conforto, economia, né? Não vai vir aquela conta de luz, assim, que quando você vê, foi assim, vixe! Meu Deus. Quanto que veio? Começa a desligar todas as coisas em casa, né? De noite, você desliga tudo, só deixa o ar ligado, porque daí coloca, todo mundo vira um quarto só. Gente, não vale a pena. Vira acampamento o quarto, Vira acampamento. Muito bem. É, filho pra todo canto. Falou bem, acampamento mesmo. E além de tudo, né, pessoal, esse benefício que nós fizemos o desdobramento pra outros segmentos, não foi só pra energia renovável. Hoje nós estamos trazendo também esse tipo, né, de aplicação dessa plataforma em depósitos de material de construção, revendas de material elétrico, de tintas, e também agora nós estamos indo atrás de serviços. Então nós temos hoje, por exemplo, né, temos, temos pessoas aí que tem uma necessidade de melhorar a sua saúde através, né, de uma perca de peso. Tem a condição lá de fazer, né, uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Nós temos hoje credenciados, o doutor Fábio Carvalho, lá na CETROS, né? Verdade. Que é o centro de obesidade. Pessoa boníssima, né? O doutor, ele comprou a ideia, né, de nós estarmos colocando lá também como a fase piloto. Então você que tem interesse de fazer uma cirurgia dessa, que muitas vezes, né, é um valor expressivo, você pode estar lá, indo até a clínica, e chegando lá é simples. Você tem os seus documentos, passa lá pra secretária, ela passa pela plataforma, nossa área de crédito, né, dependendo do valor, já faz aprovação automática. Olha só. E você já pode, já estar marcando a sua cirurgia. Então isso daí nós conseguimos fazer. Também temos esse, essa plataforma na clínica do doutor Fabiano Salvador. Então as meninas aí, né, que querem fazer, né, uma cirurgia plástica, nós temos, né, esse convênio lá, pra poder estar sendo usufruído, né, e aí pensa, né, ah, mas eu preciso ser associado do Cicred, pra poder ter esse benefício? Não precisa. Você chega lá com seus documentos pessoais, você faz todo o procedimento do financiamento através do nosso parceiro, né, e você vai receber lá o carnê de pagamento sem problema nenhum. Então tudo isso é negociado lá na clínica. Não precisa, né, gastar o teu tempo de ir até na cooperativa e negociar esse crédito. Você faz tudo por lá, né, sem estresse e de uma maneira rápida. E temos outros convênios aí que estão surgindo, tá, Tamires? Ai, que gostoso. Tem várias aí novidades pra trazer pra você. E pra dizer pra toda a comunidade, né, que o Cicred faz esse tipo de movimento pensando no benefício das pessoas. Certo? Benefício das pessoas. Benefício e bem-estar. Porque quando a gente fala assim, crédito, o crédito, né, Tamires, ele é um produto bancário, produto financeiro. Você pode adquirir isso hoje até pelo telefone. Certo? Mas qual é a qualidade desse serviço que tá sendo prestado? Tá sendo orientado? Tá sendo, né, está tendo o objetivo daquilo que você está pegando, né, o dinheiro? Então isso aí a gente faz todo o suporte, todo o apoio. Tem os parceiros, né, no parceiro você vai lá, vai adquirir um benefício. Quantas pessoas, né, querem fazer um procedimento e chega lá, fica limitado por causa do ganho. Fala, poxa, mas eu não tenho todo esse dinheiro agora. Aí procura, né, tá juntando o dinheiro pra poder ir lá e fazer esse, realizar um sonho, muitas vezes. Chega lá, aí subiu um pouco o valor. Então aqui você tem a condição de fazer, faz o financiamento, realiza o teu sonho, e caso você ganhar dinheiro nessa época, antes, né, você pode quitar isso antecipado e ter desconto. Então a gente pode, né, fazer com que antecipe esse sonho pra você através das linhas de crédito do Cicred e através dos nossos parceiros. Então você que está escutando, né, essa matéria, tem interesse, né, poxa, isso aí é legal, eu quero colocar na minha empresa. Muito bom, né, vamos colocar. Colocamos essa semana agora, recente, tá, na Casa dos Parafusos, lá com o Carlos Bittencourt, agradecer aí a confiança, colocamos lá essa plataforma do lado do Atacarejo, lá no centro de distribuição deles, né, aqui o Marama, lá na rodovia, Casos Parafusos lá, tá com um espaço novo, né, muito legal, parece um mercado muito bem estruturado, né, climatizado, e um ambiente lá pra você fazer as suas compras. Chegando lá, né, tiver necessidade de comprar, né, de repente uma ferramenta pesada, um equipamento que tem um valor um pouco maior, vai receber lá a informação que o Cicred financia. O Cicred está lá, né, junto com a parceria pra poder financiar pra você, pra que você tenha um equipamento dentro da sua empresa que atenda a sua necessidade do seu cliente e você ganha dinheiro com isso e o próprio equipamento se paga, né, então é o ganha-ganha que a cooperativa sempre oferece aí com os nossos, né, produtos que nós ofertamos aqui em Marama e também na região. Olha só que bacana, gente, eu não sabia dessas novidades. Tem bastante coisa, né, Tabiris? Tem mais por aí, né? Tem mais. Mas eu volto outros dias pra falar, né, Béssica? Ele volta no outro dia porque é bastante coisa. Bom, eu, nós, nós tivemos o ganhador da moto, né, que já levou a moto dele também. Sim, nosso menino Eloy, né? Exatamente, nós mostramos a moto pra vocês. O ganhador também do dinheiro foi da cidade de... Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Um milhão de reais, gente, que coisa boa, hein? Eu também queria dar uma ajeitada na minha vida. É, e dizer pra vocês aí que, né, a campanha do Capital Social continua, certo? Temos aí um ganhador que teve agora esse mês, foi Engenheiro Beltrão, ganhou mais uma moto, certo? E agora o fechamento no mês de março dá tempo ainda, tá? Que a campanha do Capital Social a cada cem reais gera o número da sorte. Pra quem já vem, né, capitalizando, já está participando de todos os sorteios, e nós teremos o sorteio de uma Fiat Toro e de uma Amarok agora no mês de março, finalizando a campanha. E a campanha da poupança, né, que foi esse um milhão de reais, estaremos aí logo em breve, aí, uma nova edição de campanha para o ano de 2021. Acredito aí que pro mês, aí, final de março, começo de abril, aí, teremos outra. É porque a nossa começou de 1º de abril, né? Exatamente. Verdade, e não foi mentira, né, como eu falei, né? Não foi mentira. Realmente. Foi mesmo, começou de 1º de abril e um sucesso, gente. O interessante dessa promoção da poupança que começou, assim, uma coisa assim, né, meio explorada, uma coisinha bem, né? Gente, decolou de um jeito. Exatamente. Decolou de um jeito que hoje, olha, é um estouro e vai ter. Acho que é a 4ª edição, né? Sim, sim, a 4ª edição. É a 4ª edição, gente. E acredito que não para mais, né? Sempre vai ter. Eu também acho que não para mais. Até mesmo porque, né, gente, muitas vezes falam, ah, mas a campanha da poupança, o Cicred, ele dá os prêmios, né, para os associados, mas, né, a cooperativa está, né, buscando que as pessoas guardem dinheiro na cooperativa. Não, pessoal, tem muito mais, né, importância do que isso, né? Além de você ganhar a rentabilidade da poupança, você ganha também a rentabilidade do capital social por ser sócio da cooperativa e você está ajudando a fomentar a economia local. Verdade. disso, porque nós temos aí sempre, né, a edição de plano safra para poder fomentar a área rural, né, dos municípios. O que que acontece? O plano safra, geralmente, ele é lançado entre junho, julho começa, né, a distribuição dos valores das linhas. E tem algumas linhas de crédito que são utilizadas num volume muito maior e as linhas acabam. Então, chega, geralmente, lá para o mês de outubro, novembro, a linha acabou, o recurso do governo. E aí, o produtor para? Aí entra o Cicred com esse recurso da poupança que foi capitalizada, pulverizada, de pouco em pouco com os nossos associados e transformamos em linha de crédito rural para atender o produtor, para continuar a produção agrícola que movimenta a maior parte dos municípios no Brasil. Então, o Cicred, ele é referência nesse atendimento de linhas diferenciadas para os associados. Então, é muito importante a captação de poupança que aonde tem o ganha-ganha também. O associado está ganhando por estar aguardando na rentabilidade, ganha na participação de resultado da cooperativa e está ajudando a economia local a produzir, a desenvolver. Então, toda a economia do município, ela gira e todo mundo ganha. É mais empregos que surge, é mais gente com dinheiro no bolso, gastando no comércio, fazendo com que a economia gire na localidade. Então, não é uma simples campanha de poupança, tá, pessoal? Não é uma simples campanha, é verdade, gente. Ah, é bom demais. Eu gosto muito de poder falar de todas essas novidades da nossa cooperativa Cicred, que nem o nosso poupedinho também, que é uma forma diferente de você economizar. Ah, é bom demais. E continua nosso poupedinho. Continua, continua sim. Passa numa das agências, pega os seus cofrinhos, leva pra casa, coloca no banheiro, na cozinha, na copa, onde for, porque tem muita gente que finalzinho de tarde vai lá comprar aquele leitinho, aquele pão no panificador, sobrou as moedinhas, abre uma gaveta e joga lá, vai e fica. E os gibis da turma da Mônica, tá? Tem os gibis também, que é uma aula e tanto. para o seu filho, desde pequeno, dá valor, aquela moedinha que você dá pra ele, pra ele poder guardar, ele saber de onde saiu aquilo ali, ele valorizar, e desde pequeno, ele aprender a lidar com o dinheiro, que é uma das matérias que deveria ser obrigatória nas escolas. Eu também acho. É educação financeira. É educação financeira. Porque o dinheiro, ele veio, né gente, pra poder auxiliar as pessoas, pra poder as pessoas crescerem. Então, mas desde pequeno, tem que aprender a guardar o dinheiro. Senão, a gente cria filhos que são, né, que acham que tudo é muito fácil. Exatamente. Então, o pai aí tem o dinheiro, então vamos gastar, né? Vamos gastar, né? Ah, passa no cartão, qualquer coisa passa no cartão, depois paga, né? E isso vira as bolas de neve, né? Exatamente. Então, nós temos que ter essa educação para os filhos desde pequeno, para eles aprenderem a fazer a reserva deles, né, para que eles se criem, né, adultos responsáveis. Adultos responsáveis. Vocês lembram de uma matéria que eu fiz e que eu falei muitas vezes do menino do Fusca? Sim, sem dúvida. Gente, aquilo lá, olha, aquilo ficou, aquilo, eu morri comigo, porque aquilo é um exemplo de economia e realizar sonho, como ele realizou comprando um Fusca juntando moeda. Sem dúvida. É um exemplo. Tanto que, ele é um grande exemplo, o presidente viajar por aí tudo de avião, ele ia junto, ele dando palestra, ensinando como economizar. Exatamente. E ele comprou um Fusca porque o sonho dele era ter um Fusca para ir pescar com o pai dele. Exatamente isso. E assim, né, gente, uma comunidade pequena aqui. Hoje não é mais o menino do Fusca. Não, ele é o moço do Fusca. Agora é o moço do Fusca. Mas eu acho que ele não está mais com o Fusca, não, viu, eu acho que ele está com o carro um pouco de cheiro. Hoje eu acho que ele já deve estar com uma Fiat toda, eu vou te deixar bem à vontade, meu amigo, para as tuas considerações finais. Você sabe o quanto que eu estimo, eu gosto, admiro, quando você vem ao programa, porque você dá um recado à nossa cooperativa, que eu amo muito, que eu vivo, Sicred, é uma empresa muito gostosa de se trabalhar, é a Sicred. Eu sou associada, já fui delegada da Sicred, e tudo sempre com muita honra, porque é um privilégio. Quem trabalha na Sicred é um privilegiado. Até assim, né, pessoal, delegada do Sicred. Também ela fez um trabalho muito bom, né, como coordenadora, como delegada, né, que é simplesmente, né, acompanhar o que nós, gestores, fazemos nas agências, né, acompanhar o que faz a comunidade, contribuir, né, para que a gente possa fazer mais ainda, né, pelos núcleos aqui no Arama. Estamos num processo, né, daqui mais um pouco de assembleia, aonde nós vamos, né, estar trocando, né, os coordenadores, né, Tamires. A Tamires estará encerrando o mandato, estará aí assumindo novos coordenadores, pessoas, né, que são associadas da cooperativa, que fizeram o programa crescer e pertencer, pessoas que estão credenciadas aí, né, a estar colocando o nome em pauta, né, para serem, né, novos delegados. Isso aí, digamos, é um movimento muito saudável dentro da cooperativa, porque dá oportunidade para os associados participarem. Já tem a participação, né, dos associados em assembleia, dando, né, o seu voto, dando a sua contribuição, mas como coordenador mais próximo, né, que ele pode levar as ideias do núcleo que ele representa para a cooperativa. E a contribuição que foi feita, né, dos nossos delegados, nesses acompanhamentos ao longo do ano, né, então isso aí, em todos os anos, né, também são quatro anos de mandato e aí muito bem representado. Então, agradecer já antecipadamente aqui, né, pelo trabalho desenvolvido aí da Tamires, né, lembrando que, né, nós teremos novidades para o Moarama logo em breve, teremos o Comitê Mulher, né, teremos o Comitê Jovem também. Isso. Então, justamente, né, para trazer o cooperativismo e a visão da mulher e a visão do jovem também, né, para poder aí desenvolver a comunidade e a gente trazer novos projetos para o Moarama. Ai, às vezes eu fico me perguntando assim, ele fica falando essas coisas todas, eu fico me perguntando o que esse crede vai trazer mais na próxima, será? É muitas novidades, é muitas coisas boas. E tudo isso para favorecer você, você ter qualidade de vida, para a gente crescer. Sem dúvida. Gente, é bom demais, demais, demais. É mais da conta. Eu tenho o maior orgulho disso tudo. Mas que Deus te abençoe. Que abençoe nós todos, né, Thalese? Que Deus te abençoe. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Quero mandar o meu beijo, um abraço, e com todo o respeito para o nosso presidente, Jaime Embaço, a esposa Lucy. Sim. A esposa Lucy, que eu tenho o maior carinho por esse casal, um casal maravilhoso. É um presidente que quando a gente viaja de ônibus é para conhecer as cooperativas, as agências, o presidente está ali dentro do ônibus com a gente. Ele podia estar viajando de avião e encontrar a gente em determinado lugar, como nós viajamos para Porto Alegre. Sim, sim. Ele poderia estar esperando a gente por lá. Não, ele foi de ônibus. Gente, é uma festa, é muito gostoso. Ele é corajoso. Porque o pessoal é festeiro mesmo. Eu gosto de um bate-papo. Então, a Cicrede é tudo isso. É uma união linda, uma família linda, de humildade, de simplicidade e que trabalham muito sério. Por isso que nós estamos onde estamos. Eu falo nós porque eu faço parte dela. Que Jesus te abençoe grandemente. Nós todos, né, Tamir? É um orgulho muito grande mesmo, né? Inclusive, agora abriu, estou completando 15 anos, né? Eu estou no Cicrede, né? Puxa vida, né? E eu 15 anos de programa. Exatamente. Começamos aí praticamente juntos, né? Olha só. E parece que foi ontem, né? É verdade. Quando a gente gosta, quando a gente faz aquilo que ama, passa rápido o tempo. Mas começamos juntos. Você lembra quando que vai fazer? 15 anos? Que mês que é? Sim, dia 10 de abril. 10 de abril. 10 de abril. Não é dia 1º de abril, não. Dia 10 de abril. E eu comecei em junho. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade aí. Estaremos na próxima aí. Mais novidades, tá, pessoal? Ai, sempre tem, gente. Isso é muito bom. E quando pinta alguma coisa nova, já que eu estou no programa para contar tudo isso para vocês e para mim, lógico. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês porque nós temos culinária. Tchau, 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 tchau.